Júnior Géu Palmas, Júnior Géu quer trabalhar É Júnior Géu aqui, é Júnior Géu ali É Júnior Géu acolá Por uma nova Palmas, Júnior Géu vai trabalhar Tá nas suas mãos, nas nossas mãos Nas mãos da gente, fazer de Júnior Géu O novo líder palmense Tá nas suas mãos, nas nossas mãos Nas mãos da gente, fazer de Júnior Géu O novo líder palmense Aqui só dá noventa, aqui só dá noventa Eu vou votar em Júnior Géu por razão e inteligência Aqui só dá noventa, aqui só dá noventa Pense num jovem direito, é o Júnior Géu noventa Azar do São Júnior Géu Taquaralda é Júnior Géu Aurem de São Júnior Géu O Centrão é Júnior Géu A nossa Palmas inteira vai caminhar com a gente Renasceu a esperança no coração do palmense Aqui só dá noventa, aqui só dá noventa Eu vou votar em Júnior Géu por razão e inteligência Aqui só dá noventa, aqui só dá noventa Pense num jovem direito, é o Júnior Géu noventa Júnior Géu será o primeiro filho do Tocantins Prefeito de Palmas